O que é o que é o que é o que é a história do Brasil? Isso é estimulante, é mais que estimulante, né? Ou é massa demais, né? Na época em que a gente vive, você encontrar um negócio desse, se deparar com uma situação dessa, trezentas e poucas pessoas interessadas em discutir questões que são filosóficas e... isso é bacana e emocionante então eu gostaria de agradecer claro, pela equipe de GRI Jéssica, Aragão, Camila Luiz Tênis Silva, Ana Lívia Andressa Soares, Rainário Pereira o Roger Griezmann o Anderson Tassilva, claro, o meu querido Pugito queria pedir uma salva de palmas para a equipe de organização se me permite a palavra do caralho bem, eu há um ano e meio um pouco mais, um ano e oito meses eu comecei a desconfiar de algumas coisas e me colocar na trilha de um certo problema, que hoje em dia eu estou formulando assim hoje em dia já faz seis meses crítica, logofilia e misologia então há uns dois anos já que eu não tenho feito propriamente exagese interpretações, comentários não tenho nada contra isso evidentemente mas as minhas preocupações andam por outros lugares e a questão que me despertou para essa história para essa conversa que eu estou aqui hoje ela que tem a ver com esses três pontos é basicamente ela é bem simples de onde vem que nós tenhamos tanta dificuldade hoje e eu não digo nós não estou falando de nós fortalecenses nem cearense, nem nordestinos, nem brasileiros nem sul-americanos mas nós terráqueos nós temos tanta dificuldade hoje em dia de dialogar de argumentar e mais ainda que esse diálogo seja frutivo ou produtivo coisas do tipo colocando de uma maneira bem simples e aí eu parto então aqui eu parto de um certo diagnóstico que é um diagnóstico da ciência política das ciências sociais e evidentemente que eu não vou aqui discutir esse diagnóstico vou partir dele pode discutir depois caso vocês achem que esse diagnóstico é esquisito delirante mas o diagnóstico é o seguinte quanto mais circunscrita é uma crise com apendicite mais facilmente a crítica pode ser operada quanto mais difusa é a crise mais complicada é empreender a crítica e nós vivemos numa época que já faz tempo há quem diga que é desde a década de 70 há quem diga que é desde a década de 90 há quem diga que é desde 2001 há quem diga que é desde a década de 50 há quem diga que é desde 29 mas de uma maneira geral vamos colocar no século XXI para discutir inicialmente data uma crise absolutamente generalizada uma crise do ponto de vista do capital uma crise desculpe uma crise do ponto de vista da própria neurose como base de organização da sociabilidade na civilização ocidental para falar bonito ela parece ter sentido cada vez mais lugar a perversão como forma de organização da sociabilidade nós temos evidentemente crise dos valores nós temos crise de tudo quanto é que late e aí a questão que eu me coloquei já há um ano e oito meses é como é que se faz a crítica o que esperar dela o que pode a crítica qual é a potência da crítica a potência da crítica é horrível em última análise o que é que se pode esperar do ponto de vista da crítica então colocando de maneira bem simples é esse o ponto e eu gostaria de pegar o gancho da fala do Guguita quer dizer ter de querer a ilusão o que é que acontece o meu texto vai adiantar problematizar isso o que é que acontece quando a gente passa do ter de querer a ilusão como imperativo de gozar em relação a isso em relação ao fato de querer a ilusão então esse é um ponto importante não querer ser enganado mas imperativo de gozar inclusive em relação a isso então esse me parece é um ponto importantíssimo e aí o mote para isso é do Bolívar Simão Bolívar não nos dominarão pela força mas pela ignorância então esse é um ponto que um ponto de partida da da nossa brincadeira e é claro que eu não entendi como estava já há bastante tempo e é exatamente isso quer dizer até que ponto as três maiores potências críticas pelo menos do meu ponto de vista foram construídas no século XX quer dizer os três grandes modelos de crítica que nós temos no século XX são exatamente desses três caras o bigode vai do Rio e do Charoteiro o Nietzsche o Marx e o Freud esses três caras do meu ponto de vista são aqueles que propuseram as três formas mais potentes e críticas e me parece que já há um certo tempo essas formas de crítica começam a patinar e é preciso a gente tentar compreender um pouco essa situação até que ponto isso é um problema pelo menos para mim isso é um problema então vamos lá bem, então eu divido aqui um texto curtíssimo uns onze páginas dez páginas é bem mais curto eu acho o Gustavo mas eu não vou ver tudo mas eu faço então divido o texto em dois momentos o primeiro momento é um momento um momento manfrediano ou seja filosofia do diga onde você vai que eu vou varrendo então eu venho lá para a Grécia mas muito rapidamente é um sobrevoo para ver como é que essa concepção de crítica surge depois evidentemente eu vou para a modernidade vejo como é que isso aparece sobretudo naquele que que vai ter a primeira grande preocupação com esse problema que é o Hegel evidentemente a partir da herança kantiana então eu vou fazer essa passagem e depois eu vou para as questões mais contemporâneas que eu acho que são mais importantes então é isso não sei se ficou claro mas é por aí então veja a cicatriz de nascimento filosofia crítica logofilia e misologia esse é o ponto eu quero minimamente mostrar que no momento grego no momento moderno mesmo no momento do Nietzsche do Marx e do Freud de alguma maneira a gente ainda tinha uma articulação entre logofilia e misologia e isso se perdeu essa relação se perdeu quando essa relação se perde a gente se perde junto de alguma maneira então é isso que eu quero mostrar e vamos ver se eu consigo então é um texto que vai ser publicado e lá na revista do pessoal de Campinas lá da modernidade contemporânea então veja a cicatriz de nascimento da filosofia já a marca como no mínimo impulso a logofilia uma certa inclinação para o conhecimento ordenado argumentado discursivo por assim dizer lógico racional tem sido considerada fora e dentro das academias como distintiva da filosofia claro que dentro das várias significações da noção de López ou de López nisso percebemos indícios da presença de um longo esquecimento e que na verdade esse esquecimento já foi apontado pelo próprio Platão como a gente vai ver daqui a pouco não costumamos encontrar importantes bibliografias que encarem a história da filosofia como genealogia da misologia ou enquanto expressão da proteção contra os perigos destes eu fiquei muito satisfeito saber que o meu querido Olímpio o pessoal Olímpio Pimenta quem eu aprendo sempre muito está recuperando essa imagem e essa ideia a partir de Sócrates etc a gente tem muito conversado sobre isso aparentemente filosofia como logofilia estaria mesmo nos antípodas da misologia uma vez que a misologia seria um ódio ao conhecimento seria no mínimo uma certa indiferença ao conhecimento aparentemente a filosofia e a misologia não teria muito a ver ou uma ou outra filosofia de alguma maneira seria fruto de algum tipo de impulso epistemológico como vai dizer o Sandro na modernidade entretanto vemos surgir ou ressurgir nas preocupações hegelianas com o cinismo iluminista de Ramon o receio de que o modo de vida cínico possa vir a ameaçar a vinculação imediata entre filosofia e desejo o amor pelo conhecimento o Hegel na fenomenologia do espírito é preciso o primeiro vai dizer cuidado nós temos aqui um problema o Hegel parece ter sido o primeiro a perceber que nós estávamos começando a pelo menos haver um perigo de nós passarmos do eu não sabia mas agora que eu sei eu me comporto diferente para eu sei mas continuo fazendo a mesma coisa o Hegel parece ter o primeiro a perceber isso ou seja a perceber que de fato a loucura não é o outro da razão mas uma dobra da razão e que portanto ela em última instância jaz como espécie de cobra a ser a dar o bote a qualquer momento e ele então lança o sinal de alegre um certo ódio ou pelo menos indiferença às altas pretensões do conhecimento parece emergir das profundezas de um longo sonho dogmático bem mais longo talvez do que aquele kantiano a logofiria parece encontrar aqui seu primeiro obstáculo por assim dizer autoconsciente talvez que é Hegel que ele chama a missão para isso nos últimos seis ou oito anos um número considerável de trabalhos oriundos de diferentes disciplinas com distintos interesses objetivos e compromissos tem problematizado aquilo que o Sandler vai chamar de impulso epistemofílico segundo ele vai de parmente desafroide o arco é grande ele é percorrido portanto por parte da história da filosofia do nosso mundo a distinção por outro lado entre razão e desrazão que estaria subjacente à significação mais persistente da noção de crítica servirá de base para a postulação de um laço umbilical entre modernidade e terror isso sobretudo se nós vemos a modernidade a partir da colônia ou seja a partir dos colonizados modernidade para a gente sempre significou terror o Emiliano mesmo agora fez uma fala no Porto da Sema ele dizia olha juntamente com a perspectiva benjaminiana que vai entender a história a partir sobretudo da tradição dos vencidos o potencial revolucionário que jaz ali a revolução de puxar o freio de mão da locomotiva o Emiliano vai trazer o Krenak na verdade não podemos falar da tradição dos vencidos porque o inimigo nessa guerra continua e o encontro com o branco com o colonizador branco ele é o tempo inteiro reposto essa é uma perspectiva importante a se considerar a modernidade para nós tem que ser concebida também como terror fundamentalmente como terror ou seja a política na modernidade tem também ser concebida como trabalho de morte em que a colônia será um nicho privilegiado para o exercício de um poder necessariamente marginal e a paz evidentemente assumirá o esgar de uma guerra perpétua o esgar de uma guerra perpétua do ponto de vista do colonizado ou seja do nosso ponto de vista o retorno vou pular essa parte eu pretendo então aqui discutir o que eu considero um dos pontos de chegada dessa tradição que foi do meu ponto de vista inventada e vivida sobretudo vivida por Sócrates eu vou então me concentrar aqui nos contornos e sintomas o que eu chamo de sintomas desta forma contemporânea que vem assumindo a misologia com uma aversão ao conhecimento com uma aversão à crítica ao argumento pretensamente razoável vou dar um exemplo pessoal se você me permite nas eleições presidenciais do ano passado eu conto isso em sala de aula porque isso é uma coisa que me marcou é uma impotência que eu vivi e gostaria de compartilhar com vocês eu estava no Uber tinha um Uberista e a gente conversando sobre as eleições e ela falou uma frase que eu dificilmente vou esquecer ela disse eu sei sabe o que eu sei que é homofóbico eu sei que é racista eu sei que é misógico mas eu vou voltar a ler porque porque é sincero e não é corrupto aí eu digo o que é que eu digo agora eu digo assim se você já sabe tudo entendeu você já sabe o que é isso eu vou fazer 30 anos eu vou fazer o que agora com essa vida eu digo ué eu também vou voltar você já sabe disso quer dizer é uma complicação quer dizer é uma impotência você já sabe tudo mas dá para criticar agora entendeu então esse é um ponto importante nós chegamos aí você quer isso você gosta de alguma maneira com isso então isso é um problema do meu ponto de vista é no iluminismo a filosofia essa é uma maneira como eu escrevo tá eu costumo dizer que vou para queixar passando com o postul no iluminismo a filosofia encontra no cinismo aquilo que eu já antecipei uma fonte privilegiada de expressão Hegel na fenomenologia no sublime de Rambaud de Devoe ele cresce é isso no entanto o Kant já já havia nos advertido do problema quando concebe a própria filosofia como uma nova e original forma de crítica filosofia como uma nova atitude etc menos doutrina do que a explicitação de ilusões de idonomias etc desde então teoricamente devemos aceitar viver as contradições sem esperança de encontrarmos soluções promotoras de algum tipo de trégo ou terro para conquistar semelhante natureza eu gosto das coisas mais simples então assim para mim o grande mérito do Kant é de alguma forma ter nos dito olha cara o problema aqui não é mesmo da verdade não o problema aqui é o problema da ilusão e nós temos três fundamentais sem essas a gente dificilmente vai para frente elas são necessárias elas são necessárias elas são necessárias elas são necessárias acerca da alma da liberdade e da imortalidade da alma de Deus como vocês querem chamar quer dizer infelizmente essas ilusões a gente não tem condições de se livrar até mesmo que a gente saiba que são ilusões a gente não dá para fazer um curso para se livrar disso então a crítica de alguma maneira serve para que a gente se agustique de forma mais eficaz mesmo então essa é uma coisa importante do meu ponto de vista aqui já não tem mais não tem mais não tem mais menino agora está todo mundo sabendo que é uma merda mesmo então o sintoma desta nova desta nova demanda em filosofia pode ser encontrado na interpretação da problemática noção de coisa em si como uma forma de ficção eu gosto muito do Vair Higga por causa disso Hannah Arendt também depois vai retomar isso na tese eu falando disso o cara a gente acha que a inteligente é interessante é só ignorante depois eu fui ver que na verdade isso era mais conhecido que faria então mas essa ideia da coisa em si pensada como ficção evidentemente que real como um cartão de crédito o cartão de crédito é uma ficção é real promove mudanças terríveis no mundo cristianismo também os bancos e por aí vai são ficções que promovem efetivamente efeitos no real é uma forma de ficção o passo seguinte do meu ponto de vista que não será jamais dado pelo assim chamada de elesmo alemão consistirá em demandar em relação a frustração no que tange ao conhecimento das coisas em si não apenas tolerância mas do que é o que nós fazemos porque o que é a coisa em si me desculpe mas para mim eu traduzo assim mesmo coisa em si é a tolerância a frustração tem um buraco não dá para encher acende tem que tolerar essa frustração não necessariamente vai se frustrar mesmo porque você não tem que dar conta disso eu estou traduzindo assim o Sandler vai nessa linha a coisa em si tradução tolerância a frustração Hegel vai dizer nem a pau não tolero isto frustração a gente vai ter que resolver esse negócio de qualquer jeito o Schell também então não tem problemas com tolerância a frustração no sentido eu sou kantiano aliás eu sou kantiano quando sou acusado de hegeliano então esse é um ponto ora mais acontece que nós temos um passo a frente Rogério porque agora não é mais tolere a frustração é goza com a frustração aí eu me perco me atrapalho completamente porque eu não tenho como dar conta disso eu fico doido Gustavo precisamos conversar porque é difícil isso ok enquanto estava no canto estava ótimo não é Líder agora bosse com isso aí foi bem demais então crítica desde os gregos aí eu retorno um negócio que vai bom crítica desde os gregos significa habilidade ou capacidade de separação operar distinções estabelecer juízes realizar seleções etc. e portanto decidir por um caminho a crítica enquanto reconhecimento de uma crise são duas palavras que estão articuladas ao pé um certo desvelamento explicito e implícito de estômago desmascara o que estava encoberto vocês conhecem essa conversa o principal instrumento da crítica todo mundo sabe é o locus discurso ordenado equilibrado ajustado em linha reta então a crença básica era de que existem contrações paradoxas dinomias etc. mas que não deveriam existir de alguma forma então o juízo correto e coerente deve ser considerado melhor mais perfeito mais complexo que os demais e por aí vai a morte de Sócrates aqui na apologia mostra-nos que aquele que foi considerado um mestre do entretecimento de argumentos o mais hábil conversador o melhor dialético o bicho mais danado que apenas produziu ora, após o devido processo legal foi suicidado mas foi o devido processo legal portanto mais grave que impeachment suicidamento condenado a suicidamento após o devido processo legal então antes disso se a gente sai da apologia vocês me desculpem mas eu não consigo evitar eu fiquei muito puto com o Platão com esse negócio dessa apologia porque assim o cara chega para o outro e diz assim Sócrates eu estive em Delfos sério e aí a polo diz que você é o cara entendeu é difícil e o Sócrates caraca assim a coisa mais mais o Neo da Matrix quando você quando você se depara com a sentença oracular você se transforma imediatamente no Hermeneu o que significa isso é que esse homem quer dizer qual é o sentido oculto aí começa esse negócio onde está o óleo tá e o Sócrates não faz nada disso o Sócrates diz olha bem eu sou o cara já falaram com o rei já então o que é que precisa acontecer em Atenas para que isto seja verdadeiro para que essa sentença de alguma maneira seja correta faça sentido você é o critério de verdade do cara bem o que o Sócrates faz o Sócrates descobre um negócio que é fundamental é que não existe vida privada ou então o Sócrates não faz a pergunta mas eu estou fazendo por ele a vida privada é privada de quem resposta de vida aí o cara vai no meio do mundo conversar com os caras bater papo tomar vinho sei lá é bem o Sócrates né então e aí o que o Platão faz o Platão o cara é processado três juízes anito, bileto não sei das quantas estão 500 juízes o Sócrates perde nas três acusações né e pior que eu ferrinho chega um momento que ele diz assim Platão estava lá e ele escreve texto cara aí ele diz Platão Platão Oi eu lhe ensinei alguma coisa Platão a mim não alguma teoria de jeito nenhum doutrina bicho o cara morre suicidado a primeira coisa que o cara faz é dizer que ele é o pai da metafísica aí é muito entendeu eu fico complicado eu tenho complicação com o Platão mesmo entendeu nessa nessa história da apologia mas vamos pro Fedor então Sócrates propôs um critério altíssimo né a todos que pretencem ser considerados filósofos então se alguém chega pra mim e diz o que eu faço pra ser filósofo morra porque não vale uma assinatura do reitor no diploma isso é uma complicação porque o critério é a morte temos que esperar né nosso querido Eduardo Braga aqui eu aprendi com ele ele disse eu não reprovo estudante por quê? ele tá vivo não posso reprovar o muro né e é verdade vai que eu reprovo um bicho desse daqui a pouco ele tá na Globo News ganhando Nobel e vai dizer é a única frustração é que o ruim me reprovou e é então tá vivo não posso reprovar um bicho dificuldade com isso né e esse é o critério que o pessoal produz a maneira como se morre retroage uma causação retroativa de alguma forma tornando possível operar-se a crítica sobre a forma como se viveu e assim podemos identificar o filósofo filósofo etc os cristãos também eu digo sempre né Sócrates sabia grego bem e Platão era maico Platão não Cristo era maico então por que que esse cara não escreveu nada porque que Gustavo Sócrates não fazia nada caraca entendeu desprezou o lápis valendo sempre escreve cara um negócio aí diálogos antiplatônio escreve a mesma coisa com Cristo que é Gustavo Evangelho segundo eu explicava tudo acabou a idade média vamos pra frente segue o maio evolui que essa porcaria é longa entendeu mas não cara então isso é a coisa importante pra ser pensado do meu ponto de vista né então é uma simetria entre os dois eu não vou aqui discutir isso né mas no caso do Sócrates e Platão e Sócrates e parece que o começo e fim mantém aí uma relação então é isso aquilo que eu dizia não vou aqui contar mas é isso o Sócrates me parece rejeita o papel de hermeneuta de investigador de coisas ocultas quando ele se depara com a sentença oracular portanto a postura dele é uma postura eu diria mais pragmática ele resolve investigar quais seriam as condições mediante as quais Apolo poderia estar sendo então é é ao final bem você sabe a história ao final a fase 4 né o Sócrates é diz a Crito que devemos um galo a esclare né que é o único incrível isso né os nossos exemplos de morte não são eles são todos trágicos né não é parece eu tentei estudar com o Fabiano estudar com o Fabiano o humor né a gente até eu estava bem direitinho levantamento bibliográfico a gente parecia até que ia conseguir né mas é claro que a gente não ia mas a gente aprendeu um bocado de coisa mas o interessante nisso é que imagina se se Sócrates diz Crito rica só tá naquele carro do escolar sei faça passarinho pá isso não existe né quer dizer essa é uma questão para se pensar né mas quanto distante a gente está dessa dimensão crítica digamos assim depois entre nós todo ele entre nós e eles todo o cristianismo etc etc o iluminismo e por aí vai o que Platão e os metafísicos construíram com esse polisocrático foi uma forma de discurso que em alguns casos de vida em que a crítica deve ser considerada o distintivo da filosofia né que se pretende agora portanto filosofia fiadora e guardia da verdade ser encontrada após longa alquimia mediante a qual separamos todas as impurezas papapá trata-se de desvelar descobrir vocês conhecem a história crítica sim pode ser compreendida com desmascaramento desvelamento aléprea como que a grande maioria de nós de alguma forma não se sabe mascarar né tampouco que o mundo em que vivemos e operamos é igualmente de alguma forma portador de velhos tá aqui a necessidade da filosofia realizar a crítica de alguma maneira desmascarando as máscaras e assim de alguma forma né nos purgando de alguma maneira desse estranho tipo de cegueira em que não se sabe certo claro nada mais razoável após semelhante operação de catarata né que sacrifiquemos o galinho esculado a crítica avisará portanto um certo tipo de controle e atestamento logofílicos dos impulsos misológicos como superação da barbárie sofística né no primeiro momento das barbárias cínica e cética posteriormente crítica será portanto o meio que a filosofia logofilista utilizou para civilizar a errança bárbara das caóticas funções interiores expressas no discurso sofístico cínico cético etc que trazem perigo à norma e ao mundo perfeitando com a anomia com o imun como diz o Matei né esse é um esboço caricaturado do babado bem Kant passando lá para frente reconhecendo que as dificuldades encontradas pela concepção de crítica que vem desse caso de Platão residia menos nesta última do que naquilo que a suportava reconfigura não apenas o modelo mas a coisa mesmo a própria filosofia crítica agora não mais será pensada como forma de desmascaramento do verdadeiro mas das ilusões necessárias cabe a filosofia menos a formulação de teorias que descrevem verdadeiramente o real que pensar as condições teóricas que possam sustentar um uso autônomo da razão e assim promover atitudes emancipadas das tutelas institucionais famílias escola e igreja de estado crítica e filosofia teórica devem estar interessadas nos limites das formas de uso do nosso do nosso aparato cognitivo vocês conhecem a lá daí claro para isso o crítico é uma taxa altíssima que é o que eu já disse tolera essa frustração em todo caso crítica aqui ainda deve ser concebida como separação como distinção não mais entre o verdadeiro e o falso mas entre o que se pode legitimamente para entender conhecer e o que não se deve a criticamente esperar encontrar entre a atitude teoricamente responsável e as crenças e ilusões produzidas quando do mau uso de nossa razão esse é o ponto com essa segunda forma de crítica as asas logofílicas da filosofia serão gravamente podadas não serão extintas não mais voará mas andará dificultando a realização de seu desejo de povo trans-oceano porque tu fala mesmo os sofistas os cínicos os céticos eram logofílicos apesar de ser um platão misólogo o platão misólogo é logofílico tanto logofílico que você podia conversar com os caras e conversar muito longamente dias portanto logofílicos é misólogo o segundo patrão claro isso vai ser cortado é o vacan o louco vacan lá no livro sobre o que? nos Estados Unidos ele vai falar de duas noções de crítica a kantiano e a marxista eu não vou entrar aqui no vacan eu vou ficar no tempo mas me parece que ainda é muito pouco vejo já por que queria chegar num negócio aqui não estou conseguindo chegar aqui então eu falo demais uma terceira concepção de crítica não a última evidentemente poderia ser encontrada nos três Nietzsche, Marx e Freud crítica de alguma maneira como um jogo entre fundo e superfície é evidentemente fundo sem fundo Bruno Dolce não é fundo fundo não é um fundo com fundo é um fundo sem fundo genealogia crítica do fetichismo e análise distintas instâncias de diagnóstico crítico do mal-estar parece que eu que tenho é claro que eu sei que o Nietzsche o Marx e o Freud não andam na mesma van né vira van né mas o que me interessa aqui são os pontos de convergência dos três e não os divergentes que são inúmeros talvez eles até andassem nas mãos os Nietzscheanos marxistas e Freudianos talvez não parece que vai vir tem perigo o estatuto teórico os objetivos e os interesses são bastante distintos né entretanto o que me interessa aqui é o fato de que para os três pelo menos assim que eu penso crítica tem a ver ainda com um certo tipo de desmascaramento né não significa dizer contra a verdade última claro de remissão do manifesto latente fenômeno as suas gênesis ou genealogias etc são de maneiras diferentes três intérpretes da modernidade da civilização da sociedade etc críticos da modernidade suspeitam profundamente da tendência epistemologizante é claro é expressa na fixação da filosofia moderna pelo sujeito do conhecimento com seu intelecto com ciência etc claro que para os três não é disso que se trata o sujeito é um objeto certo a vontade de poder não é um sujeito não é um intelecto não é uma consciência nesse sentido nem a classe proletária nem o inconsciente por aí vai desconfie os três igualmente das pretensões da filosofia tomadas por eles como descabidas dogmáticas ou suspeitas em mais alto grau aquela filosofia tradicional da física mostrar o fundo a moral da moral tudo que é fundo aqui está em piastos mostrar o fundo a moral da moral o fundo socialmente mudando da atividade mercadoria e o fundo funcional da consciência significa que colocasse como tarefa a realização de uma certa interpretação infinita que é desmistificadora e desmitificadora seja como for o que me interessa aqui é que o modelo de crítica operante tanto na genealogia como na crítica do fetismo quanto na análise a mim pelo menos parece tributária de uma noção de crítica em que importa distinguir separar de jungia etc não mais novamente o verdadeiro do falso ou que se pode do que não se deve mas a vontade de contender suas manifestações a lógica do modo de produção capitalista do valor de suas mercadorias e o inconsciente de suas apreensões conscientes vai separar vai separar radicalmente para relacionar particular ao ficoso aos três pensadores parece haver portanto ou um valor ou uma lógica ou uma opulsão ou um custo a ser explicitado de alguma maneira é desvelado desmascaramento que exige um envolvimento um compromisso daquele que de alguma maneira adere a tal projeto abre igualmente a possibilidade de vivência de diferença de sofrimento levar a sério Nietzsche Marx e Freud é um punta sofrimento é claro você lê para dar aula depois vai depois é para o choque comprar uma zara mas se é isso mesmo se é isso mesmo que você quer pois você vai ter você tem que cuidar porque aí o buraco é mais embaixo mesmo aí é diferente de para banco pagar conta então há um sofrimento do meu ponto de vista aqui hoje em dia não vejo mais eu não vejo tanto mas eu vi isso muito a expressão que eu dizia eu via muito nos meninos é a filosofia entrando você vê a filosofia entrando é visível como é que ela parece? com a dermatite seborréica oleosidade entendeu? a variana começa você percebe o corpo mostra a filosofia entrando porque a filosofia é muito espaçosa não ocupa muito espaço não tem muito espaço para brinco não entendeu? a tom esses negócios não tem muito espaço para isso porque ela preenche o negócio hoje em dia ela não entra mais eu vou também então tanto a genealogia quanto a crítica do fetismo e a análise implicam aquilo que eu falei eu não sabia mas agora que eu sei eu vou ficar em minha estudos tanto há um componente pragmático que me parece importantíssimo elas demandam uma mudança portanto não apenas de perspectiva mas de comportamento de atitude nisso residiria um dos efeitos positivos da crítica ela tem o potencial de modificação das mentalidades mas igualmente das ações espero se der um efeito pragmático capaz de no limite promover uma revolução do sujeito em grupos de indivíduos ou mesmo na sociedade na civilização por um todo espera-se que se haja diferentemente quando dá adesão à genealogia à crítica da economia política ou à interpretação anárquica um desmascaramento aqui portanto funciona funcionaria mais ou menos como uma espécie como está aqui o nosso compadre de crítica da hipocrisia de um lado da ideologia do outro das ilusões do outro então ela opera dessa forma então o Gustavo está certíssimo é isso mesmo agora me parece que uns tempos para cá a coisa está ficando mais difícil para fazer essa crítica tanto da hipocrisia quanto das ideologias quanto dessas ilusões sim como se acha da última portanto a crítica da hipocrisia da ideologia das ilusões fosse uma forma multipacetada e polivalente de mascaramentos que por sua vez poderia começar a romper ou a vaga de alguma maneira enfrentar de alguma forma o Connit Max e Freud sem que isso evidentemente nos proponha algum tipo de acesso à verdade última etc é como se a pergunta o que fazer do Leine fizesse o mesmo sentido para o genealogista e o marxista você imagina uma análise está bom já dá já está produtivo para frente vamos dar um tempo aí e aí o analisador diz mas agora o que é que eu faço volte porque não é isso a questão que fazer é estratégia é tática imagina um marxista o que é que eu vou fazer você já sabe fazer a questão é estratégia como é que eu vou fazer o que é que eu tenho que fazer essas perspectivas de alguma maneira elas já são essa pergunta do que fazer elas já é posição esquisita nesse quadro então herdeiros cada um sem o modo da filosofia kantiana de Max e Freud porém muito mais construtivos e preocupados com o potencial disruptivo da razão perceberam como perspicácia quase profética o risco misológico que desde sempre rondou a filosofia compreendida como logofilia como críticos e filhos do iluminismo e do esclarecimento claro que críticos sabiam que a loucura como dobra da razão dorme e sonha como diria o bigode no doce de um tigre que o ódio a razão nasce e cresce mesmo que um pouco a sombra de seu irmão o amor que lhe era o zágrito a razão os filhos portianos na estrada aberta não posso portianos do lado do Hernando que é mais difícil mas na estrada aberta do reino mostraram-nos com a ajuda de duas guerras mundiais e a produção de uma indústria do extermínio sem precedentes e a filosofia somente quando se aceita o risco de emergência e a atuação de fascismo do totalitarismo pode ser reduzida a sua dimensão dificilmente duas guerras mundiais e a produção do extermínio o problema começa com essa separação logofilia e misologia ou aquilo que é sustento deflaciona e deixa de fazer efeito então a minha inquietação começa quando o iluminismo a máscara deixa de ser um problema e a hipocrisia deixa de ser uma das suas soluções ou pelo menos já uma das soluções mais à mão a logofilia e a misologia tem expressado bem, eu vou pular duas formas de relação com o desejo então a misologia passando a misologia não foi concebida meu tempo está muito ruim tá? há bom tempo acho 10 minutos? então bora então assim a misologia não foi concebida fundamentalmente ela não foi concebida fundamentalmente como ódio à razão mas como culto à desordem à desmedida ao desequilíbrio à desproporção à justiça à feiura à embriaguez de certa maneira como ódio à política ao comum à humanidade de uma palavra e aí o Platão é que diz isso não sou eu quer dizer eu também dito como uma forma de misantropia para lá no fé 89D é um negócio desse 90 como uma forma de misantropia Platão diz isso a sua irmã conforme Platão posteriormente o Kant diz a mesma coisa na famosa fundamentação da metafísica e construiu e reina nesse propé portanto é um arco importante em ambos os casos parece que o teatro grego com as suas máscaras com uma matemática grega que a gente esquece que é irmanada que é de máscara também é matemática com sua fixação nos duplos parecem ter sido utilizados na construção do modelo que usamos para compreender o estatuto do interesse a função do que passamos a chamar de filosofia então esses coisas estão articuladas bem, esquecer de combinar com os símbolos por um lado e com os céticos por outro lado o símbolo e o século tem esse problema lembra um pouco a gente aqui na UES a gente por morto manda um para outro 355 pessoas no meio de uma sala gritando não estava morto se mexendo então para frente isso é importante mas é assim então digo eu que o recalcado bate a porta sempre bate maltrapido faminto e obscuro justamente numa época de poupa corteiras nobres excessos gastronômicos intelectos luminosos etc, etc, etc retorno ainda mais indesejado incômodo porque pressuçosamente indiferente às máximas pouco inclinado evidentemente a estas etc, etc e Hegel foi exatamente aquele que menospreza por um lado na enciclopédia na enciclopédia não na fenomenologia mostra o problema na enciclopédia e nas prelações para a história da filosofia despacha com linha carretal e tudo o símbolo evidentemente também o sobrinho de Ramon então o sobrinho de Ramon é importante para mim inaugura aquilo que se tornou um certo lugar comum a implosão indiferente da própria distinção de globofilia e de misogênia hoje o ódio à razão esse é o problema que eu fico doido com isso eu não sei como resolver isso caiu apaixonado polinovo né o amor à razão ou envelheceu ou comemora tranquila e flatulentamente bodas de balbá como fazer a crítica como você quer concebê-la que ela pode como proceder para que ela volte a fazer efeito esse problema não tem como discutir aqui porque só tem 10 minutos mas esse problema ele se apresenta de forma incontornável até mesmo no olho do furacão como eu digo Chomsky, Monk, Stenner Levitsky, Ziblatt Kakudani eles não vão pegar essa estrela então do eu não sabia mas agora eu sei agora que eu sei modificar a minha atitude começamos a sentir as possibilidades do eu sei mas continuo me comportando como se não soubesse tem noção de autores que vão discutir isso aqui no Brasil evidentemente também é um safado mas essa discussão começa lá em 83 com só a verdade por isso que dá razão sim o cínico assim como o hipócrita usa e acusa de máscara bem, eu vou pular de novo não se trata portanto de eliminar ou propor uma saída para o jogo terminável de velhos mas irrealizável e vencer aos conflitos contradições paradoxas da pureza antinomia que deles seja a propriação de máscaras de uma outra maneira ironicamente o problema da ironia não vou falar isto é tomando as contradições paradoxas como já solucionadas no momento mesmo enquanto porque postos tá é as máscaras mais do que operar especularmente mantém abertas as possibilidades racionais de reconhecimento um espelho ou vários aquietam ou não aquele ou aquela que dele se mira e que nele por ele se apresenta isso se dá porque nele se pode reconhecer reconhecer-se forma-se através dele uma imagem uma representação de alguma forma quebre-se o espelho mas mantenha-se unido dos estilhaços teremos imagens mas agora nestas imagens já não nos reconhecemos pois as mesmas não representam nada cria um monstro contáveis ilimitados monstros em que entendemos outros então os cínicos vão trazer isso bem o que eu pretendo então que quase me encaminhando de alguma forma para o fim né mas não tão final assim que pretendo apontar para uma suspeita de restos já referida por vários autores após a segunda guerra que é que o modelo mesmo de crítica que herdamos de Nietzsche Marx e Freud começa a patinar seja porque o diagnóstico diitiano de que caminhávamos a passo dos lados para o niilismo seja porque via gruntlins quando o trabalho morto tragar ao vivo e este deixar de produzir riqueza suficiente o capital promoverá com sua auto-destrução seja porque terminaríamos transitando da neurose a perversão como instância básica de socialização enfim por um ou todos esses motivos deveríamos ter boas razões para esperar que uma sensata percepção do problema nos levaria a crer ser possível desmascarar as patologias envolvidas do processo e minimamente agir de forma eficaz esses três pensadores pensam de esperar conforme que suas obras contribuíssem para a formação da crítica e com essa pudéssemos de alguma maneira transvalorar e transformar nós mesmos no nosso mundo tanto social quanto físico e isso simplesmente não parece ter sido o caso quando o desmascaramento a desmistificação e a denúncia deixam de funcionar como motor da crítica então genealogia crítica do fetichismo e interpretação analítica perdem potência e deixam de fazer efeito quando diante das contradições e disjunções do sistema já não nos empenhamos mas diante a crítica em sua resolução ou superação mas passamos a gozar com outras patologias então a norma e a sua infração coincidem restando a exigência de mais gozo na junção e identificação do que disjunge e do que difere nessa situação a crítica já não é mais como queria o Benjel ou não pode ser concebida apenas como uma questão de distância correta já não devemos esperar a eficácia de nossa logofilia como tampouco se trata de uma irrupção abrupta ou reino do violento da misologia essa própria distinção ela vai do meu ponto de vista sofrer sérios avatos esta epidemia de excesso em que vivemos exige a imolação e o sacrifício diário de milhares de pessoas para as quais simplesmente evaporaram as possibilidades de sentido de valor de trabalho e de sublimação a crítica genealógica dos valores da economia política ou libidinal parece ter encontrado esse limite lógico pragmático a situação se apresenta ainda mais grave se imaginarmos este processo não apenas como mais uma etapa ou desdobramento histórico da relação logofilia e misologia mas como fim de um mundo menegático por exemplo curas de um mundo em que esse sentido de valor se construiu de uma maneira que já não pode ser nem totalmente ditada como morta nem ressuscitada verdadeiramente o que pode a crítica quando a crise esse é um ponto que eu retomo no começo o que pode a crítica quando a crise passa a ser uma técnica de governo ou um tipo de gestão a crise hoje em dia é um tipo de gestão é uma técnica de governo portanto o que a crítica pode quando a crise passa a ser uma técnica de governo ou uma forma de gestão talvez aí já nem faça sentido pensar em sair de uma crise para a qual não podemos mesmo escapar ou talvez não possamos mas sim combater de alguma maneira uma guerra que eu preciso ganhar de alguma forma nesse sentido nesse cenário a misologia torna-se um modo de governo e isso planetário estou falando aqui não só do Bolsonaro não estou falando aqui do Mr. Trump do Katsinsky estou falando de Orbán estou falando de Erdogan estou falando de um século de 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 presidentes e primeiros ministros portanto a misologia torna-se um modo de governo o momento crítico deixa de ser o momento da crítica a crise do capitalismo transmuta-se no capitalismo da crise mais crise significa mais governo como é que eu faço a crítica assim em uma situação dessa nada de crise como o Kairos como o momento oportuno para a crítica mas como uma espécie de pós-apocalipse apocalipse sustentável pós-apocalipse chegou sem que o apocalipse tenha adivinado portanto a contra-insurgência chegou sem que a insurgência tenha acontecido isso na Palestina no Vidigal no Mojardim nada de crítica como o Kairos mas como pós-apocalipse sustentável suspensão indefinida exceção permanente a nova técnica de governo e de gestão da barbárie como globalização do niilismo que deixou de ser o problema o niilismo deixou de ser o problema de vista a situação fica ainda mais interessante quando a impoluta verdade passa a ser concebida como quantidade de visualizações verdade é isso o que é verdade correspondência com a coisa não a verdade é a quantidade de visualizações né bem claro que não é mas não é também e as famosas pequeninos notícias mais lucrativas pequeninos aí no fundo uma notícia mais lucrativa se se for mesmo o algoritmo que tiver que sustentar hoje em dia o que não vai ser em consideração a possibilidade da crítica então a crítica ao capitalismo global contemporâneo deve passar pela crítica à economia política do Vale do Silício e quem é que está fazendo a crítica à economia política do Vale do Silício isso é importante do meu ponto de vista bem o Morozov vai discutir isso né evidentemente que também tem que fazer uma crítica às estruturas mesmas do que o Morozov vai chamar de estado algorítmico que veio a substituir o estado de bem-estar social a crítica e consumismo informacional o consumismo informacional hoje em dia é tão importante quanto o consumismo energético devem andar juntas pois a categoria moderna da subjetividade parece eu penso dessa forma ter sido substituída de alguma maneira ou estar sendo substituída pela categoria contemporânea da privacidade as filosofias da subjetividade vão ter que levar em consideração hoje em dia um problema da privacidade que é uma questão e assim tornar possível a coexistência de um capitalismo digital ao mesmo tempo digital e neo-fernal com empresas de tecnologia desempenhando o papel de senhores feudais que alcance teria hoje uma crítica nos moldes propostos pelos autores citados e de março esse é um problema do meu ponto de vista como ela pode nesse sentido obter resultado bem como pode o povo da mercadoria para falar com o Copenawa igualmente surdo a uma crítica xamânica da economia política da natureza enfrentar os desafios que se colocam neste fechamento de ciclo histórico em que parecemos viver que expectativa a crítica tradicional justificaria quando já nos damos por satisfeitos com o simples fato de ter um emprego e chegar a viver em casa o problema é que o número dos que vivem sem sentido etc ultrapassou enormemente o restante o come come do trabalho morto vivo morto problema lá do capital do Marx joga um jogo de vida ou morte na era da informação e há um intenso e por que não esperançoso debate sobre o processo de produção e valorização do valor do capitalismo na era comunicacional em que justamente os serviços desempenham um papel central sem que nenhum otimismo sequer seja razoável terminando seja como for o cinismo parece se apresentar como uma das saídas de não é saída coisa nenhuma da misologia da saída misológica totalmente desesperada mas ele parece apresentar uma saída àqueles que venham mal ainda conseguem se sustentar nu e do sistema como corajosos malabaristas sem rede de proteção social inclusive último parágrafo na primeira queda nós recém-modernos perguntávamos a nós mesmos por que voluntariamente havíamos nos tornado e permaneciamos certos o mesmo da modernidade seria tão voluntário por que a gente voluntariamente serviu como a gente era feliz naquela época hoje adoraríamos ser explorados pelo amor de Deus pelo amor de Maria Betânia me explore mas infelizmente isso custa muito caro a capital financeira e assim passamos para a servidão voluntária para a servidão privilegiada como vai ser o Ricardo Antunes bem-vindos à servidão do Senhor mais fácil um rico chegar ao céu e o pobre conseguir um emprego pois ainda que o consiga correrá um enorme risco de ser destroçado e comido pelo novo minotauro desta vez global o minotauro global do Moro de Fax tá então eu acho que foi massa brigadão para vocês mesmo de coração como o irmão lindo aplausos aplausos Obrigada.